Vou usar um cotton, ele está dobrado e agora eu vou pegar uma bermuda minha para servir de base. Use uma bermuda sua para servir de molde, assim você faz e fica as suas medidas, então não tem erro. Coloquei aqui em cima e vou cortar. Estou usando cotton, mas você pode usar qualquer tecido que estique, suplex, cotinho, lycra, viscola, lycra, qualquer uma de suas preferências que dá muito bom. Fica até o final desse vídeo que você vai aprender a fazer uma bermuda perfeitinha na sua casa. Vou cortar isso aqui duas vezes, agora a gente vai colocar direito com direito, vou marcar lá o meio, ó. E com o giz eu desço um centímetrozinho apenas, afunilando aqui na frente mais larguinho e vai afunilando até chegar lá no meio. Aí agora, ó, como é que fica? Vou te mostrar na prática. Fica assim, ó, caidinho, porque aqui vai ficar, aqui a gente vai definir o que é frente e o que é costa. Agora a gente vai colocar novamente, ó, direito com direito e vai passar a costura aqui. Coloca um alfinete para esse aqui não sair do lugar, vai passar a costura. Quando você vira, minha filha, minha filha, isso aqui vai ficar uma bermudinha muito bacana. Você pode fazer tranquilamente sua máquina doméstica. Coloquei costura com costura e agora eu vou fazer outra costura aqui embaixo. Ih, belezinha demais, não é mesmo? Aí agora a gente vai fazer o cói. Eu dobrei o tecido lá, coloco a minha bermuda aqui em cima do cói. E vou marcar com o giz ali a altura do cói que eu quiser. Mais largo, mais fino, a gente que escolhe, né? Eu gosto de cóis altos, então o meu cóizinho ficou bem larguinho, porque eu gosto de esconder meu umbigo, eu não gosto de nada cintura baixa, gente. Se vocês gostam, me conta aí. Aí eu vou cortar duas vezes o cói, aí ele vai ficar assim, olha só. Agora eu vou colocar direito com direito e vou passar uma costura aqui na lateral. Gente, isso aqui para usar em casa é muito confortável. Você nem precisa comprar mais, minha filha. Fica aqui comigo até o final que você vai ver, você vai conseguir fazer tranquilamente aí. Costura com costura, coloca o alfinetezinho para nada sair do lugar e ela vai ficar assim, ó. Aí agora eu vou pegar aqui a bermuda e a gente vai marcar aqui para ficar um cóis bem legal, ó. Com o gizinho você pode marcar a lateral, frente e costa, certo? Marcou e agora a gente vai posicionar, ó. Presta bem atenção nesse movimento que é para você nunca mais errar. Coloquei aqui por dentro, aí eu venho com o alfinete. O alfinete você já viram que tem que ter, né? Alfinete ou esses prendedores, porque tudo a gente tem que deixar muito bem ajustado. Pode fazer sem pressa mesmo, faça com calma, com tranquilidade. Sua permudinha vai ficar linda, você vai ver. Eu já fiz o toque que eu fiz para ser o conjuntinho dessa peça aqui. Se você quiser ver, deixa aí nos comentários, eu quero que eu mostre para vocês. E aí agora a gente vai só olhar para a máquina e terminar de colocar esse cóis. Tinha dito, não tenho máquina overlock. Para com isso, você pode fazer na sua máquina reta, no seu zigue-zague, no ponto reto. Dá tudo certo, tudo dá bom, dá bom demais. Não deixe de fazer, porque você não tem uma overlock, tá bom? Pode fazer na qualquer máquina que você tiver. E aí ela vai ficar assim, ó, belezinha demais, mamãe. Aí agora é só fazer a barra. Adoro já, shortinho assim por debaixo de vestido ou de saia, sabe? Então você pode fazer com tecido mais fininho, para ser aquele shortzinho que a gente coloca por debaixo da roupa. Fica muito bom. Usa essa dica, usa esse truque, que você vai ver como vai ficar uma belezinha demais. Ah, não esquece, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga.